Muito bem, Manassés Moraes falando, seja bem-vindo. Nessa aula vamos conhecer a Monetize e verificar como é simples abrir uma conta nessa plataforma. Então a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no link que está abaixo dessa videoaula e clicando nesse link você vai chegar nessa página que eu estou agora, na página principal da Monetize. Chegando aqui, você vai clicar nesse botão de acessar. Clicando no botão de acessar, ele abre a página de login, a página que você usa para entrar na Monetize. Nessa mesma página tem um botão aqui embaixo de cadastrar-se. Eu já tenho uma conta na Monetize, mas eu vou abrir uma nova conta para a minha empresa, para a minha agência e já mostrar para você como que funciona isso, essa abertura de conta. Então eu clico aqui em cadastrar-se e ele abre para mim uma pop-up com o formulário que você deve preencher. Então aqui você coloca o seu nome completo, tudo bem? Você pode colocar o seu nome pessoal ou o nome da sua empresa, do seu blog, do seu canal no YouTube, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, sempre navegando, tracinho, empreendimentos, digitais. Login é o nome que você vai utilizar para acessar a área de membros da Monetize. Nesse caso eu vou colocar aqui, sempre navegando, inicialmente, depois eu vou alterar esse login. Por quê? Porque a plataforma Monetize é onde você vai ver o seu histórico de pagamentos, é onde você vai receber dinheiro, as suas comissões como afiliado ou como produtor. Então não é bom que você deixe um login e uma senha fáceis de ser identificada, tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar apenas as iniciais, para mim fazer esse login, para dificultar um pouquinho a forma de acessar a Monetize. É claro que quanto mais difícil, melhor, mas também não pode ser tão difícil assim em que e-mail você consiga lembrar o que foi que você colocou aqui, tudo bem? Então, inicialmente eu vou deixar esse nome, sempre navegando, mas depois eu vou alterar esse nome, tá? Isso é perfeitamente possível. Bom, aqui você vai entrar com o e-mail que você quer utilizar para acessar a Monetize. No meu caso vai ser contato, arroba sempre navegando ponto com. Obviamente tem que ser um e-mail válido, porque os seus e-mails de aviso sobre a Monetize, de uma nova venda, de um novo boleto, eles vão chegar aqui nesse endereço para você, tá? Então você tem que ter certeza do endereço que você está colocando aqui, que é o e-mail que funciona, tudo bem? A senha, é bom que você escolha uma senha difícil, tá bom? Uma senha um pouquinho mais sofisticada, tudo para aumentar a segurança. Eu recomendo que você guarde essas informações em um bloco de notas ou você anota em um caderninho particular seu, tá bom? Para você não esquecer, tudo bem? Bom, tendo preenchido aqui, vamos cadastrar. Bom, se cadastrando, aqui, como estamos em tempo de votação do Afiliados do Brasil, ele está mostrando para mim esse banner de votação, tá? Deixa eu fechar. Se cadastrando, a gente vem direto aqui para o painel principal da Monetize, tá bom? O painel de entrada da Monetize. Então aqui ele mostra as vendas de hoje, de ontem, desse mês, do mês passado, para você fazer um comparativo um com o outro, tá? E é do mês passado até esse mesmo dia, tá bom? Então até o 8 do 4, no mês passado, vendeu isso. E você compara com o que vendeu até agora, para ver se está havendo um crescimento de um mês para o outro, tudo bem? Aqui o saldo que vai ser liberado, ou seja, aquela comissão que ainda não passou o tempo, né? Aqui o saldo de 30 dias, aqui o saldo que já foi liberado, o saldo que está disponível para você fazer saque, e aqui o saldo total da sua conta, que é a soma do que está liberado com o saldo pendente, tá? Conforme a quantidade de vendas que você realiza, vai aparecer aqui, nesse espacinho em branco aqui, um outro quadradinho, liberando algum valor para você antecipar. Então isso depende muito da quantidade de vendas que é realizada, e do valor dessas comissões. Então a Monetize vai automaticamente liberando para você o saque antecipado, tá? Aqui é a divulgação como afiliado, tá? Aqui ela te dá o seu link de afiliado e mostra quantas pessoas se cadastraram com o seu link e quanto você já ganhou com isso, tudo bem? Essa divulgação é simples. A pessoa que se cadastra com o seu link, você vai ganhar uma pequena porcentagem das vendas dessa pessoa. Se eu não me engano é 1%. Você vai estar ganhando 1% de cada venda que essa pessoa fizer. Ou seja, se você indica o seu link para um monte de pessoas que não fazem venda nenhuma, você também não vai ganhar nada, tudo bem? E essa comissão, ela funciona durante apenas 1 ano, depois que a pessoa se cadastrou, depois ela para. Tudo bem? Não é para sempre, mas é pelo período de 1 ano, por enquanto. Aqui você tem uma previsão de recebimento dos próximos 7 dias. Ou seja, o que vai estar liberado para você receber nos próximos 7 dias da semana, tá bom? Ou seja, digamos que você fez um montante legal de vendas e liberou aqui, digamos que você vendeu 3 mil reais em uma semana. E liberou para você sacar antecipadamente mil reais. Esses 3 mil só deveriam ficar disponíveis aqui no mês que vem, nessa mesma data. Porém, a Monetize liberou mil para você sacar. Então você sacou esses mil. Quando chegar no mês que vem, digamos que virou o mês aqui, estamos na mesma semana. Só mudou o quê? Aqui do 5 mudou para 6, mas nós estamos nessa mesma semana do dia 8 ao 14 do mês que vem. O que ela vai mostrar aqui para você de valor pendente, previsão de recebimento, para ser liberado durante essa semana, é o valor das vendas sem, já subtraindo aqueles mil reais que você pegou. Então, por exemplo, digamos que hoje você vende, para ficar fácil aqui, vamos mudar o valor, né? 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 2 mil, mais 500, mais 500, 3 mil. E disso aqui você já sacou mil, tá bom? Então, quando chegar no mês 6, do dia 8 ao dia 14, o que ela vai mostrar para você de valores a ser liberados? Ela vai mostrar aqui zero, mas você tinha vendido 500, mas ela vai mostrar zero. E aqui também vai mostrar zero, mesmo que você vendeu 500 nesse dia. Por quê? Porque você já sacou mil antecipado. Aí sim, daqui do dia 10 em diante, ela vai mostrar 500, 500, 500, 500, que são os 2 mil que faltam. Tudo bem? É assim que a monetize trabalha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer valor que aparecer aqui é o exato valor que você tem para ser liberado para você, independente se você fez saque antecipado ou não, porque ela já faz essa conta automaticamente. Tudo bem? Então, nós abrimos aqui a nossa conta na monetize e já também conhecemos aqui um pouquinho dessa página inicial da monetize. Um detalhe, aqui tem um painel de vendas. É um gráfico que ele vai mostrar para você, tá? Dois tons de azul, porque o mês passado é um azul escuro, o mês atual é um azul claro. Então, sempre vai ser assim, sempre mostrando o mês passado e esse mês e o gráfico de linha, né, de quantidade de vendas dos dois meses juntos para você fazer um comparativo. Bom, se você olhar a sua caixa de entrada do e-mail que você cadastrou aqui na monetize, você vai perceber que ela não te envia um e-mail de confirmação nem nada parecido. Por que não? Porque é uma plataforma onde você vai receber comissões de pagamento. Então, para você receber essas comissões, você vai ter que colocar seus dados corretamente aqui. Caso contrário, você não recebe nada. Então, justamente pela seriedade do negócio, exige que você trabalhe corretamente, coloque um e-mail certo. Então, por isso ela não envia um e-mail de confirmação, tudo bem? Mas é importante que o seu e-mail esteja correto, caso contrário, você vai ter dificuldades depois. Mas mesmo que você coloque o seu e-mail errado, é possível alterar esse e-mail posteriormente, tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Vejo você na próxima aula. Um forte abraço. Seja sempre um sucesso.